Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Hoje eu já achei... Ah, tá vendo aqui? Ali? Ah, olha ali, molecada! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova aquisição aqui do canal, galera! O nosso mais novo brinquedo pra gente tirar uma pira aqui, mano! Porque, olha meus amigos, eu dei uma olhada na internet e vi esse carrinho, tá ligado, andando. Eles têm uns vídeos desses carrinhos andando, tipo, profissional, tá ligado? Falei, mano, esse carrinho é o meu carrinho, moleque! Sabe quando o carrinho é doido, tá ligado? Faz tudo o que você quer? Boa noite, rapaziada! Bom, desculpa estar parando o vídeo, mas, olha, sinceramente, vai chegando o final de ano, vai chegando esse dezembrão, essa loucura, essa pegada de clima natalino. Todo mundo aí do outro lado, com certeza, quer dar um presente, quer presentear um amigo, uma mãe, um irmão, não é verdade? É por isso, meu amigo, que a Overall Gamers vem trazer pra vocês mais uma mega promoção. Só que não é igual essas outras que eu fiz, não, meu amigo. Dá uma olhada no que eles estão aprontando dessa vez aqui pra vocês. Bom, galera, já tô aqui no site da Overall Gamers e dá uma olhadinha aqui, ó, Smart Hero 3 Pro, beleza? Com frate grátis e olha o valor dele. Lembra que ele tava R$199? Ele subiu pra R$219. Porém, meus amigos, olha isso aqui, que loucura, meu amigo. Pague um, leve dois. Basta adicionar o Smart Hero 3 ao carrinho. É isso mesmo, meu amigo, adicionou o carrinho, clicou em comprar, beleza? Adicionou lá um relógio, você vai lá e adiciona mais um. Pronto, galera, você vai pagar um e vai levar dois. Ou seja, essa promoção é, como eles estão dizendo aqui no site, uma promoção da Overall Crazy, galera. Porque, mano, é muita loucura, né? Você comprar um relógio e ganhar outro. Então você já presentiu o irmão, já presentiu o pai de uma vez só, beleza? Então aproveita a promoção. E aqueles que estão aí do outro lado e que adquiram um reloginho totalmente grátis, só pagando o frete. Mesmo esquema ainda, beleza? De R$199,00, zero, beleza? Só paga o frete, vê a região que é aí. E lembrando a todo mundo que comprar os Smart Watch Hero 2 ou os Smart 3 demoram um pouco pra chegar, beleza? Porque vender fora. Então não se assusta se demorar às vezes 30, 35, 45, até 60 dias. É normal, beleza? Ó, meu, a gente pediu já tem 32 dias, não chegou. Mas vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar. Teve algumas pessoas me ligando. Ah, Thiago não chegou e depois acabou que mandei a mensagem, tudo bonitinho, chegou certinho. Então, meu amigo, pode confiar que é o Overall Critic, até que a gente faz tempo e vai dar tudo certo. Fechou, molecada? Então é isso aí, adquira o seu presente de Natal e aproveite as promoções da Overall Gamers. Então, meu amigo, te convido a você se inscrever, deixar aqui seu like, mano. E vir fazer parte aqui desse canal muito doido. E eu vou mostrar pra vocês agora o nosso novo brinquedo. Molecada, dá uma olhada nesse carrinho de fazer trilha, galera. É um Sportwork Vehicle Max. Ou seja, galera. É um carrinho, beleza? Off-road, tá? Que ele é totalmente desenvolvido pra subir ladeira, descer ladeira, fazer trilha. Tá vendo as montanhas atrás dele aqui que vem, ó? Foi especialmente projetado pra isso, galera. Eu vou fazer pra vocês um leve clipezinho, beleza? Contando pra vocês tudo que tem no carrinho Já dei uma lida aqui no manual, ó Tudo certinho, bonitinho Pra poder passar pra vocês aqui uma credibilidade Que esse carrinho aqui, meu amigo Acho que foi um dos negócios mais legais que eu já comprei até agora Se for metade do que eu vi Metade Se for só metade do que eu vi que esse carrinho faz, meu amigo Já vai valer a pena, beleza? Então, meu amigo, olha só que bagulho que esse carrinho faz Bom, galera, igual eu falei pra vocês Tá aparecendo aí na tela já, ó Esse aqui é o nosso novo carrinho, beleza? É um Sport Verkle Beleza? Não tenho certeza se é assim que fala certinho Mas é um carrinho desenvolvido totalmente pra trilha E galera, o que eu mais gostei nesse carrinho É essa cor que ele tem, ó Tipo esse marrom, meio bronze Bem detalhado E olha só essas rodas, que incrível, galera Isso aqui deve subir qualquer ladeira O carrinho, como você pode ver, conta com quatro suspensões, beleza? Independentes Ou seja, cada roda tem a sua suspensão Levando o carrinho até o amortecimento incrível, galera Se vocês deram uma olhada de ladinho aí, ó Olha só o que o carrinho consegue fazer Olha isso A desenvoltura O jeito que o carrinho faz Ou seja, esse carrinho Com certeza ele aguenta queda Ele aguenta subir ladeiras Ele vai fazer um regar Embaixo do carrinho, galera Se vocês deram uma olhada Dá uma olhada nisso aqui Como que isso aqui funciona Olha isso aqui O molejo que tem isso aqui, ó Ou seja, é um carrinho projetado pra off-road, beleza? Pra gente fazer trilha, ó Olha, olha essa suspensão que incrível Olha isso Muito legal, né? E galera, além desse design lindo e maravilhoso Que esse carrinho tem Hoje esse carrinho vem com esse kit aqui Que eu tô mostrando pra vocês, ó Que é esse controle, galera De 2.4 GHz Ou seja, é um controle bem legal Bem forte pro carrinho, tá? Ele tem alguns modelos que são um pouco mais fortes E maiores Mas a gente quer ver o que esse carrinho vai ser capaz de fazer Depois que a gente colocar ele em obstáculos incríveis Vamos ver o que a gente vai achar desse carrinho E galera, é isso aqui, ó Vamos colocar esse carrinho em praxe agora Eu quero ver o que a gente vai conseguir fazer com ele Bom, vocês viram, né? Saiu uns do terreno ali meio arejado Meio aquela coisa de trilha E agora até Se liga Será que sobe esse subidão? Subidão? Olha o tamanho alto dessa subida Fica aí Olha isso Vou subir Ele para, mano Sozinho Por quê? Eu acho que é 4x4 Olha lá, ele não desce, ó Olha aqui, te juro, ó Ó, vou soltar o controle, ó Vou dar ré Subi Soltei Ah, esse carrinho é muito louco demais, mano Olha Vai lá, se não é tonto Eu achei que não ia sair Vou fazer uma coisa legal agora Ó, se liga Se eu não tenho domínio Olha isso Do jeito que esse carrinho vai subir Nossa, mano Olha isso, mano Olha o jeito que o carrinho tá, Teco De lado Ai Mano Mano Olha o jeito que o carrinho parou, Teco Mas não Filma aqui na rima Olha isso aí Pneu só Olha isso aí, mano Você tá de zoeira Agora ele vai capotar, Teco Porque eu achei o limite aí, né? Vai Ou eu vou voltar de ré Vamos ver Olha Ah, não, não, não Parou, parou Pode parar aqui Pode parar esse vídeo Que se eu ficar mostrando tudo que esse carrinho faz aqui pra vocês em um vídeo Vocês não vão querer assistir o outro, meu amigo Por isso Bom, rapaziada Vocês viram aí o carrinho, né? Andou na subida Desceu na descida Andou no meio do barra Andou no meio da terra Tentou subir árvore Travessou o meio do tronco Subiu a subidona Parou Mano Esse carrinho Realmente É tudo que diziam que era, tá ligado? Curte demais esse carrinho Lembrando Não vou fazer, né? Não vou mostrar tudo pra vocês em um vídeo Até porque senão esse vídeo vai ficar muito grande Vai ficar muito chato, tá ligado? Ou seja, meu amigo No próximo vídeo Eu garanto pra vocês Que eu vou fazer uma mega trilha Com o meu carrinho de controle remoto, beleza? Trilha que eu tô dizendo Passar no meio do barro Passar no meio da água Tentar subir ladeira Descer ladeira A gente vai fazer um bagulho louco Então, meu amigo Se você quer ver esse vídeo, mano Já deixa seu comentário aqui embaixo E se você curtiu o nosso novo brinquedo aqui, ó Com o meu carrinho de controle remoto Off-road, mano Inscreve aqui no canal Tamo junto Valeu, é nóis E... Uhul Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí